Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, e hoje pela intercessão de São Jerônimo, que foi o tradutor das Sagradas Escrituras, nós queremos, Pai, nos colocar diante da Tua presença, para agradecer por cada um dos dias dessa semana, que já vai chegando ao fim, agradecer por todas as lutas que enfrentamos, por todas as batalhas que tivemos, por todas as vitórias, por todas as conquistas, mas agradecer também pelas derrotas, pelas coisas que não deram certo, agradecer até pelos ensinamentos que tivemos, através dos percalços, através das contrariedades que a vida nos trouxe nessa semana. Queremos, Pai, de uma maneira muito especial hoje, apresentar ao Senhor o nosso desejo de conhecer mais a Tua Palavra, o nosso desejo de mergulhar mais profundamente no mistério das Sagradas Escrituras. Queremos pedir ao Senhor que venha despertar em nós o mesmo amor que tinha pela palavra São Jerônimo, que o Senhor venha nos tornar, ó Deus, verdadeiros amantes da Tua Palavra, que possamos a cada dia sentir o desejo, não só de ler, não só de ouvir, mas de colocar em prática essa palavra, essa palavra que é vida, essa palavra que é salvação. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos ajude a aprofundar o nosso conhecimento, a não ficar limitados e a não ficar conformados com as leituras que vemos da Bíblia, ou que ouvimos da Bíblia, quando vamos à Santa Missa. Que o Senhor coloque em nós o desejo de adquirir a palavra de Deus, de ter uma Bíblia para nos acompanhar, para podermos utilizar no nosso dia a dia. Que o Senhor coloque em nós o desejo de fazer a leitura desses textos e de entender que nestes textos está a vida, nestes textos está a cura, nesses textos estão as promessas que o Senhor tem para nós. Dá-nos, Senhor, a graça de amar, de cumprir e também de divulgar a Tua Palavra. Nós queremos, assim como São Jerônimo, ajudar para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra que salva, que liberta, que cura, tenham acesso ao Evangelho de Jesus Cristo, tenham acesso a todos esses personagens da Bíblia que tanto fizeram história e que tanto colaboraram para que hoje nós pudéssemos nos chamar cristãos. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que através dessa palavra que vamos ouvir a cada dia, que através dessa palavra que vamos ler, que vamos deixar cair no nosso coração, que o Senhor possa produzir bons frutos, frutos de sabedoria, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de amor, frutos de compreensão, de paciência, de perdão e principalmente frutos de fé para nós, para aqueles que estão à nossa volta, que desça sobre nós, que desça sobre o nosso coração, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.